Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, graças a Deus, sumidinha por aqui, gente, mas aconteceu muita coisa essa semana, só agora que eu pude estar aparecendo aqui pra vocês, tá bom? Mas não se preocupa que eu venho com novidades, semana que vem vamos ter vídeo aí todos os dias, tá bom? Essa semana, gente, as crianças adoeceram aqui em casa, então é uma correria pra hospital, é um vai, é um vem, então não deu pra gravar vídeo pra vocês, mas eu trabalhei, eu continuei trabalhando aqui, mas não vai dar tempo mostrar tudo pra vocês hoje, né? Então, semana que vem vai sair vídeo aí pra vocês todos os dias, porque vai sair a produção dessa semana, mas a produção da semana que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? E você deve estar se perguntando que bagaceira é essa que tá aqui na minha mesa, calma, 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 que eu já falo aqui pra vocês, antes disso eu quero pedir a você aí que ainda não é inscrito, tá se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações em todas, só assim vocês não perdem nada que acontece por aqui, tá bom? Deixa aí o joinha de vocês, deixa um comentário avaliando aqui o nosso conteúdo, isso é muito importante, tá bom? E se puder tá assistindo aquele anúncio pequenininho pra tá ajudando aqui com o pagamento, Morena agradece! Meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui todas as sobras que eu tenho, que não são pouca coisa não, gente, é muita coisa mesmo, mas olha só, o que que eu quero fazer com essas sobras? Além de trabalhar, né gente, eu quero lucrar, é claro, e gente, eu tô precisando de material, uma hora eu vou gravar pra vocês todo o estoque que eu tenho, o meu estoque eu não considero um estoque pequeno, mas também não é um estoque muito grande, né? Mas não é pequenininho não, tá? Mas mesmo assim já tá faltando algumas cores, vocês que me acompanham aqui no canal, tá vendo aí que já faz um tempinho que eu não faço comprinhas, né? Então eu já tô precisando de algumas cores, já tem algumas cores faltando, e eu até tava com o dinheiro de fazer uma compra aí bem considerada, né meninas? Mas eu pensei, repensei e deixei quieto, né? Por quê? Porque eu preciso trabalhar com essas sobras, gente, eu não gosto de juntar sobra, aí você vai dizer, não é o que parece, pois é meninas, mas eu não gosto de juntar sobra, por quê? Porque pra mim fica esse aspecto de bagunça, e começa a me dar uma agonia, começa a me dar uma aflição, porque eu não gosto de bagunça, então a minha mesa estando desse jeito aqui pra mim já é considerada uma bagunça, e ver a minha prateleira desse jeito, ai gente, me dá uma agonia na alma que eu não sei explicar, então eu tava com dinheiro de fazer a compra, né, dos barbantes, mas como eu preciso trabalhar com essas sobras aqui, e eu tenho preguiça de trabalhar com sobras, essa aqui é a verdade, eu não gosto de trabalhar com sobras, porque me dá nos nervos, né? Eu não consigo aqui tá vendendo essas peças muito coloridas, e eu tenho que usar no máximo, no máximo assim, gente, de três cores, né, pra minha peça poder sair. Passou de três cores, já é muito difícil pra mim aqui tá vendendo, por isso que eu não gosto de trabalhar com sobras, porque às vezes eu começo uma peça, né, um modelo aí que eu quero tá fazendo, aquela sobra não dá pra terminar, e eu já começo a me estressar. Então eu vejo muitas meninas aí falando que amam trabalhar com sobras, graças a Deus não é o meu caso, gente, eu tenho pavor de sobra, mas a gente precisa usar, né? E como eu tava falando pra vocês, eu preciso trabalhar com sobras, mas se eu não tiver um motivo, eu não vou conseguir, gente. Então eu pensei, né, eu não vou, né, pegar esse dinheiro que eu tava com ele, eu não vou comprar material com esse dinheiro. O que que eu vou fazer? Vou colocar na cabeça que eu preciso comprar material com o dinheiro das sobras. O que que vocês acham, meninas? Só assim, meninas, pra mim poder pegar essas sobras firmes, né, e tá produzindo aí alguma coisa, porque aí eu vou ter um motivo pra trabalhar, realmente eu vou ter um motivo pra trabalhar, meninas, porque se não fosse, não vai dar certo. Então, né, tô gravando esse vídeo pra vocês hoje, eu nem sei a data mais, não me pergunte data não, eu sei que hoje é sexta-feira. Mas não pergunte data não, mas eu sei que data é hoje, gente, hoje é dia 20, hoje é dia de dinheiro, eba! Pra quem aí tem pra receber, né, gente? Eu não tenho pra receber, então pra mim é só sexta-feira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tenho de sobras aqui. Meninas, eu tenho umas sobras aqui até bem consideradas, né? Olha, essa sobra aqui, por exemplo, é de um jogo que eu acabei de fazer, vai sair vídeo aí pra vocês ainda, então me sobrou isso, já ficou aqui uma sobra. Aqui tem o sobra de branco, desse amarelo, rosa pink, esse rosa pink aqui, ele era de 2kg, então é sim uma sobra, né, graças a Deus tá acabando, essa marca aqui é da... Qual o nome da marca, meninas? Do Pires, tá? Esse pink aqui é do Pires. Aqui eu tenho uma sobra de vermelho, eu tenho bastante sobra de vermelho, tá? Aqui no plástico, ó, é da Euro Roma, esse vermelho aqui, ele é um vermelho bem fechado. Tem aqui uma sobra considerável, bem considerável mesmo, de azul bebê. Foi, eu usei esse azul bebê com esse azul aqui, ó, no jogo de cozinha que ainda vai sair o vídeo pra vocês. Mas já tem aqui uma sobra, e essas sobras aqui dá tranquilo pra fazer jogo de banheiro, né? Alguma coisa do tipo. Eu coloquei aqui porque, ó, vou focar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, ó, no comecinho do cone. Tá vendo que o barbante tá todo mal torcido, né? Então, aqui, é certeza, como eu já conheço essa marca aqui, né, que é da FFA, e eu tô com vários cones assim, meninas, ó, que a gente usa, né, começa abrindo ele. Tava fechado, né, peguei pra fazer aqui essa peça, mas quando chega pertinho do cone, ó, mais ou menos uns dois dedos aí, meninas, assim, ó, quando chega perto do cone o barbante tá todo mal torcido e eu não trabalho, eu jogo fora mesmo, meninas, porque não dá, ó, pra colocar na peça, ó, cês tá vendo? Tá muito mal torcido. Aqui tem outra sobra aqui também, do pires, né, que era dois quilos, meninas, esse aqui é o preto, é tudo que eu tenho de preto aqui na minha prateleira, eu não tenho outro preto, só tenho esse aqui. Aqui tem mais ou menos um, sei lá, umas setecentas gramas, oitocentas, por aí, meninas. Ele era de dois quilos. Tenho aqui uma sobra de cinza, eu não vou estar mostrando pra vocês todas as cores, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas olha só, eu tenho bastante cores aqui, cores consideráveis, tá? Que dá, sim, pra tá fazendo jogos de banheiro, essas coisas assim. Esse aqui é da Buriti, eu coloquei ele aqui porque ele é um barbante bem sujinho, ele é cheio de fibra, vai fazer um pouco de barulho aí pra vocês, mas não vai pegar as fibras, né? Tenho aqui esse verde água lindão, olha que verde água lindo, gente. Eu amo esse verde água, esse aqui é da FFA também. E tenho aqui esses big cones que já foi mais do que usado, rosa e verde. Essas são as sobras consideradas aqui que eu tenho, né? Que dá aí pra fazer bastante coisa. Mas eu tenho também aquelas sobrinhas pequenininhas que não dá pra fazer tantas coisas assim, ó. Já vou deitando aqui esse rosa aqui, que vocês estão vendo aí que já mostrou o cone, né? Mas mesmo assim eu não jogo fora. Olha só pra vocês verem aqui a quantidade de sobras de vermelho que eu tenho. Nossa, teve uns comentários aí que eu recebi, né? Nossa, morena, aqui eu não crio sobra de vermelho, eu uso tudo. Gente, eu também uso, mas o que que acontece? Aqui são marcas diferentes. Então, o lote muda. E aí, não dá pra tá colocando aí na mesma peça. Então, toda vez que eu vou começar uma peça, eu acabo abrindo o vermelho que eu tenho. Aí, muda a marca, muda o lote, muda tudo, né? Mas tenho aqui essas sobrinhas de vermelho que eu quero tá usando. Tenho aqui sobras de cru, ó. Bem pouquinho mesmo. Tenho mais aqui um verde água, né? Que tá bem pouquinho também. Esse verde bandeira aqui, que é lindo, maravilhoso. Ele é da Bandeirante. Gente, esse verde é muito lindo. Eu vou deixar ele aqui, porque eu gosto de tá fazendo os squares, né? Tá emendando os squares com esse verde. Como ele tem pouquinho, eu gosto de fazer isso. Olha só, tem umas coisinhas aqui que eu não jogo fora. Por quê? Porque aqui dá pra fazer square, né, gente? Então, eu sempre guardo. Olha esse aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é de um parzinho de tapete que tá na minha pronta entrega, né? Que eu tô levando pra feira todo santo dia. Que é os tapetinhos de 25, eu fiz com essa sobrinha aqui, ó. E ainda sobrou. Então, tenho aqui outra sobrinha de cru. Esse aqui é o azul turquesa também, é uma sobra. Só que essa sobra aqui é no fio 8. Então, meninas, é isso que eu tenho, tá? Todas as minhas sobrinhas tá aqui. As sobrinhas até que não são muitas, né? Mas as sobras, né, é um pouquinho bem considerável. Então, eu peço a você que não saia daí. Eu já fiz uma produção aqui usando as sobras. E vou mostrar aqui nesse vídeo ainda pra vocês, tá? Mais uma vez, explicando aqui pra vocês o que eu pretendo tá fazendo. Cada peça que eu fazer usando esse material aqui. Não só esse material, meninas, mas os outros materiais que virar sobra, né? Porque sobra nunca acaba, né? A partir da semana que vem eu vou tá abrindo cones fechado pra tá produzindo jogo de passadeira, né? Que eu tô sem nenhum. Então, do jogo de passadeira já fica aí mais sobras. Então, meninas, não acaba nunca. Então, toda a produção de sobras que eu fazer, eu pretendo tá fazendo jogo de banheiro, tapete avulso e outras coisinhas que eu ainda não sei o que que é. Mas tudo que eu fazer com essas sobras, eu vou anotar no caderno, né? E desse dinheiro aqui vai ser todo pra repor material. Por quê? Porque aqui já é um lucro 100%, né, meninas? Por mais que aqui vocês estão vendo cones que tem bastante material, né? Esse preto tem bastante azul, esse preto tem bastante ainda no cone, esse azul também tem bastante. Mas eu sei que é lucro 100%, por quê? Porque eu já fiz um jogo de passadeira com esse azul aqui. Então, já tá mais que pago, né, meninas? O que vem daqui agora é lucro, tá bom? Então, o que vem daqui eu vou deixando o dinheiro separado, né? Vou vender, graças a Deus, né? Se Deus quiser, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, domingo é dia de feira, né? Quem sabe eu não vendo aí uma produção dessa daqui e já tenho dinheiro aí pra comprar material. Eu não sei ainda, meninas, se eu vou tá fazendo uma compra diretamente de fábrica, né? Se eu vou juntar uma quantidade bem boa pra tá comprando diretamente de fábrica ou se eu vou comprando de pouquinho em pouquinho por aqui mesmo. Mas, de qualquer forma, eu trago aqui pra vocês. Então, meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês minha primeira produção usando aqui essas sobras, tá bom? E o valor em dinheiro que vai me render também. Bom, meninas, minha produção já está pesada, medida aqui, toda prontinha, só pra mostrar pra vocês. Logo de cara, como vocês estão vendo, o que eu escolhi tá fazendo aqui, né, pra ter... Usar mais rápido essas sobras que eu tenho foi o tapete mari. Era uma peça que eu não tinha costume de vender, gente. Eu comecei a vender essa peça depois que eu tô indo pra feira, porque tapete aqui pra mim eu nunca vendi. Então, par de tapete já era difícil vender. E tapete avulso, assim, eu não vendia de jeito nenhum. Mas, eu tô levando pra feira e eu tô, sim, vendendo apenas um tapete, né? As pessoas não estão procurando o par de tapete. Eu até tenho o parzinho de tapete na barraca, né? Mas ninguém leva o par. Todo mundo só leva, assim, o tapetinho avulso. Muitas falam que vai colocar no pé da cama, muitos falam que vai colocar no banheiro. Enfim, gente, é uma variedade de lugares que elas acham pra colocar esse tapete. Então, eu resolvi aqui tá colocando, tá fazendo o tapete mari, tá? Se você ainda não conhece esse tapete, é só procurar aí tapete mari que vai aparecer pra vocês. O meu tem uma pequena diferença, né? Quem me acompanha aqui já sabe que o meu tapete mari eu tive que aumentar um motivo desse aqui, né? Pra poder, aqui, a partinha dos bloquinhos ficar retinho, né? E também, além disso, eu faço com seis motivos. Por quê? Porque o meu tapete, ele fica com um caimento melhor. Se eu fazer apenas com cinco, o meu tapete não lacra no chão. E eu não gosto de tapete que não lacra, meninas. Eu tenho agonia. Então, assim, o motivo de eu fazer aqui com seis motivos, né? Com seis hélices, igual as meninas falam. É exatamente a questão da lacração no chão e também esse efeito aqui das carreiras tudo retinho aqui. Eu amo esse efeito, meninas. Então, e esse bico aqui, meninas, eu também resolvi tá mudando, tá? Esse bico aqui é um bico que vocês vão encontrar lá no canal da Amanda Vieira. É só vocês procurarem lá. Eu não vou lembrar agora o nome desse bico, tá? Mas esse bico é de lá. Só que também eu tive que fazer uma adaptação, né? Porque se eu for fazer do jeito que ela fez lá na videoaula, o meu ficou embabadando. Então, aqui, vocês vão ver lá, pra quem for fazer, né? Vai ver que aqui no ponto alto do meio aqui, na última carreira, ela faz o ponto alto, cinco correntinhas e faz o ponto alto no mesmo lugar. Eu fui fazer assim e o meu embabadou. Então, o meu aqui é todo ponto alto apenas com três correntinhas, tá? Não tem o ponto maior. É apenas tudo igual pra ele poder ficar assim, retinho. Então, bora lá, gente, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Logo de cara, né, a gente já vai começar com essa perfeição que é lindo demais. Que é esse tapete verde. Meninas, olha que lindo que ficou. Eu coloquei aqui, esse aqui, meninas, eu fiz, tá? Esses squares aqui foi eu que fiz. Tem alguns aqui que não foi eu que fiz. Mas esse aqui foi eu que fiz. Eu de que não foi eu que fiz, gente, agora, nessa produção. É esse square que já tava feito. Não tem outra pessoa que faz crochê aqui, gente. Então, claro que foi eu que fiz. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peguei essa sobra aqui, ó. Essa sobra aqui é da Bandeirante. Eu só tenho essa sobra da Bandeirante. Quem usa Bandeirante sabe que o vermelho é maravilhoso. Então, fiz aqui, né, o square com essa sobra aqui de vermelho. Passei o verde gramado, que eu esqueci de pegar aqui pra vocês. Usei aqui essa sobra de cru, que, gente, essa sobra aqui me surpreendeu, viu? Uma sobra de cru da Euro Roma. E esse verde bandeira aqui da Euro Roma, que também é sobra, tá? Então, fiz aqui esse tapete. Esse tapete aqui, meninas, ficou medindo 69 de comprimento por 48 de largura. O peso desse aqui ficou 307 gramas. Eu garanto pra vocês que ele não parece estar menor de 70 centímetros, mas a fita não nega, tá? Vamos pro próximo aqui que eu fiz. Depois eu vou abrir aí, né, todos, pra vocês verem todos eles como ficou. E olha só que perfeição, gente. Esse tapete tá muito bonito. Falando sério mesmo com vocês. Esse tapete tá maravilhoso, olha. Usei aqui umas sobras de azul bebê, quase, gente, quase que não deu. Eu acredito que se eu tivesse feito o bico do mar e mesmo ele não tinha dado. Então, usei a sobra de azul bebê. Mais uma vez, usei essa sobra de cru, que foi a mesma sobra que eu coloquei no verde, né? E usei esses dois aqui, tá, gente? A agulha que eu trabalhei aqui foi a agulha 3,5 milímetro, tá? Porque essas numeração aqui é tudo numeração 6, tá bom? Então, meninas, esses squares aqui já estavam prontos, tá? Tantos squares, esse aqui, se eu não estiver enganada, é o cascata da Barroco, tá? Mas ele já tava pronto lá na minha caixa organizadora que vocês viram aí. Então, o square já tava pronto, já tava emendado aqui com o verde também, mas esse aqui é o verde gramado da Barroco. Fiz aqui uma jogada de quatro carreirinhas no cru, cinco carreirinhas no azul bebê, a carreira de ponto fechado, mais esse bico maravilhoso. O tamanho desse tapete, meninas, ficou 69 de comprimento por 48 de largura. O peso dele foi 282 gramas. Cada tapetinho desse, meninas, eu tô vendendo eles no valor de 30 reais, tá bom? Agora, vamos lá pra esse aqui, meninas. Usei essa sobra aqui, ó, pra tá fazendo os squares, né? Essa sobra aqui, ela é o rosa 500 da Euro Roma, mas são lojas diferentes. Então, esse rosa aqui tem uma diferença desse rosa aqui, tá bom? Então, essa sobra eu usei aqui os squares, peguei essa sobra aqui pra tá fazendo o restante do tapete, e a cor que eu escolhi aqui pra tá fazendo aqui, no começo, foi o cinza. Eu confesso pra vocês que a cor cinza não é uma cor pedida aqui no meu ateliê, né? Eu não tenho costume de fazer combinação com cinza, tá? Mas aqui, o que está fazendo variado, né? Que está usando o cru, que é bem pedido aqui pra mim, mas também que está fazendo outras tonalidades aí, né? Fugindo um pouquinho aí do cru pra mim ver como vai ser a saída. Então, eu coloquei aqui o cinza. E esse tapete aqui, meninas, ele ficou bem pesadinho, porque Euro Roma é Euro Roma, né, gente? Então, o cinza aqui é da FFA, né? Ele tá fininho, mas o Euro Roma, que é bem grossinho, ele deu toda uma sustentação no meu tapete. Esse tapete aqui ficou metindo 69 de comprimento por 48 de largura, e o peso dele foi de 320 gramas. Bem pesadinho mesmo. E aqui vocês estão vendo que em todos os tapetes eu coloquei apenas 4 carreiras do cinza. Se você for fazer o tapete Mario original, são 5 carreiras de uma cor, 5 carreiras de outra cor. Mas eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu quando eu coloquei 5 carreiras de uma cor e 5 carreiras de outra cor. Olha isso, meninas! Esse aqui, é... Usei aqui, ó, eu coloquei, eu colei aqui o papelzinho aqui pra mim não perder, tá? Então, isso aqui era uma sobra do preto, do dorta. Gente, eu rezei, eu rezei pra poder dar, tá? Foi assim, no sufoco. Mas usei todo o preto do dorta. Graças a Deus que toda vez que eu vejo um cone do dorta vazio, eu só tenho a agradecer, meninas, porque eu não gostei desse barbante, não é um dos que tá na lista pra ser comprado, tá? Então, esse square aqui já tava pronto, tá? O verde também já tava passado. Peguei essa sobra do preto e usei. Aqui eu coloquei 5 carreiras no preto e 5 carreiras no amarelo. Esse amarelo aqui, ele é um amarelo bem feio. Ele não é esse amarelo que mostro aí pra vocês. Ele é um amarelo bem feio mesmo. É o amarelo ouro da FFA Barbante. Mas de amarelo ouro, ele não tem nada. Ele é um amarelo bem desbotado, bem desbotado mesmo, que eu não gostei desse amarelo. E tô aí na luta pra acabar ele. Então, aqui foi o único tapete que eu fiz 5 carreiras de uma cor, 5 carreiras de outra. Olha o tamanho desse tapete, meninas. Ficou aqui medindo 71 de comprimento. Isso porque ele já encolheu. Porque na hora que eu terminei de fazer, ele tava com 72,5, tá? Então, agora que os pontos já se ajustou, né? Tô gravando hoje pra vocês, mas já faz um tempinho que ele tá pronto. Então, os pontos já deu aquela encolhida, né? Então, 71 de comprimento por 50 de largura, meninas. Olha que enorme que ficou esse tapete. O peso dele foi aqui de 312 gramas, tá? Essa foi a minha produção aí usando apenas as sobras. Bom, meninas, e agora eu quero saber de vocês aí qual foi o tapete mais bonito que vocês acharam aí. Se foi o azul, o rosa, o verde ou o amarelo. Meninas, deixa eu falar pra vocês. Pra fazer esses 4 tapetes aqui, eu usei um total aqui de 1,221 grama, tá? Se fosse só as outras marcas, né? Sem ser ouro roma, tinha ficado bem mais leve. Mas, esse amarelo aqui tá bem pesadinho. O rosa também, né? Porque é ouro roma. Então, ouro roma, ele é mais pesadinho mesmo. Mas, fica lindo, meninas. Fica muito lindo. Eu mesma vou deixar aqui, né? Minha opinião. Ai, meu Deus. Eu deixo ou não deixo, gente? O tapete que eu mais gostei aqui, é claro, que foi esse aqui, né? O verde. Com essas florzinhas vermelhas. Eu achei muito bonito. E eu já quero fazer um jogo de cozinha nesse modelo pra mim. O que vocês acham? Mas, o azul também ficou muito bonito. Se eu não fosse apaixonada por o verde, eu ficaria com o azul tranquilo. Porque ele tá muito bonito. O que eu menos gostei dessa vez foi o amarelo com preto. Por quê? Por conta das flores. Eu não gostei ali dos squares. Não achei que ficou legal. Se eu tivesse feito os squares só no amarelo, eu acho que tinha ficado melhor. Mas, ficou assim, tá? Então, meninas. Vendendo R$30,00 cada tapetinho desse aqui, eu já tenho um valor de R$120,00 nesses quatro tapetes. Agora, é só vender, arrecadar aí esse dinheiro e gastar, né? Que é o que a gente faz de melhor. Então, meninas. Eu vou ficando por aqui, que esse vídeo já ficou grande demais. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? De me acompanhar aí mais nessa produção. E me acompanhar até o final, né? Eu vou criar uma playlist aqui separado. Só pra essa produção aqui, usando as sobras. Pra gente ver quanto que eu vou conseguir aí. Aqui foi uma produção que eu gastei, né? Um quilo e pouquinho. Então, desse dinheiro aqui, desses tapetes, eu consigo tá comprando aí mais de um quilo, né? Com certeza. Mas, eu venho mostrar tudo aqui pra vocês quando eu vender, quando eu fazer a compra. Eu venho mostrando aqui pra vocês em que que eu comprei, né? Eu quero comprar só barbante, tá? Não quero comprar outras coisas sem ser barbante. Eu quero usar o dinheiro desses tapetes aqui. Eu quero comprar só barbante. Então, esse vai ser um projeto aí pessoal, né? Mas, é claro que qualquer um que tiver sobras aí e quiser tá se aventurando também, tá super convidado aí a fazer parte aqui desse projeto, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Eu espero vocês no próximo vídeo. Que não perca, tá muito legal também, tá? Um beijo pra todos vocês e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.